Música Um grupo de professores e estudantes do curso de Engenharia Elétrica da UEL integra o programa de microgravidade da Agência Espacial Brasileira. Um experimento desenvolvido pelo grupo será testado em 2015 no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Conheça o trabalho do grupo na reportagem de Soraya Barros. Criar um instrumento capaz de medir as acelerações de um veículo espacial em queda livre. Este é o objetivo do experimento PANDA. O grupo de instrumentação eletrônica e sistemas inerciais da UEL tem trabalhado para desenvolver um instrumento capaz de medir acelerações um milhão de vezes menores que a gravidade da Terra. O experimento será testado pela segunda vez na base de Alcântara. A primeira versão, chamada PANDA 1, foi testada em 2007 quando a experiência integrou a missão PANDA 2. Ele alcançou a resolução esperada, aliás, alcançou uma resolução melhor do que nós imaginávamos. Ele tem uma estabilidade em temperatura excepcional, porque o veículo aquece muito durante o lançamento, porque ele voa dentro da atmosfera a mais de 7 mil quilômetros por hora. E os nossos circuitos, os circuitos que a gente projetou, eles funcionaram muito bem. As correções de temperatura, e além disso, ele sobreviveu ao lançamento. Segundo o professor Marcelo Tosim, o ambiente de microgravidade permite a observação de fenômenos e a realização de diferentes pesquisas e testes de equipamentos. O instrumento é importante para caracterizar o ambiente de microgravidade da plataforma de microgravidade. E isso serve para as outras experiências científicas, para validar essas experiências científicas que são carregadas junto com o veículo. Agora o grupo está fazendo melhoramentos no projeto original, que passa a se chamar PANDA 2. No próximo lançamento, que será realizado em Alcântara, o PANDA 2 deverá monitorar e medir as acelerações do veículo em cada etapa do voo. Para isso, o instrumento utilizará sensores de aceleração de altíssimo desempenho. Uma das preocupações dos pesquisadores é trabalhar em um sistema que mantenha o instrumento ligado durante toda a viagem para o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. É um grande desafio manter isso ligado, porque vai passar por avião, ficar um tempo aí até chegar lá. E eu estou trabalhando num projeto dessa placa, que é de teste para a gente conseguir chegar nesse objetivo, levar esse experimento ligado para lá. Essa placa, parte dela, dos componentes, dos circuitos, já estavam montados, que é da PANDA 1, com algumas alterações e melhorias. Então a gente pegou esse circuito e adequamos para que a gente precisava só para fazer os testes, porque tem componentes que são muito caros. A gente não precisa para fazer teste, a gente só precisa para o lançamento. Começa uma placa de teste e a gente está usando apenas circuitos que são necessários. O grupo também desenvolve um experimento que serve como auxílio à estimação de orientação espacial de pequenos satélites. O experimento é desenvolvido para satélites, mas pode ter outras aplicações. Nos equipamentos portátiles, como celulares, controles de videogame, coisas que há 10 anos atrás ainda estavam incipientes, hoje já tem aplicações comuns no dia a dia. Só que a gente visa trabalhar isso com um pouco mais de técnica, desenvolver os algoritmos que fazem esses cálculos, desenvolver sistemas de calibração, que eu diria que é de suma importância, porque os sensores têm baixo desempenho, a gente tem que tirar o máximo deles. É nessa área que a gente pesquisa. O protótipo desenvolvido pelo grupo é resultado de 10 anos de pesquisas. Então isso foi feito logo no começo do ano. A gente já tinha essas placas, mas elas não estavam montadas. A gente trabalhou esse ano, fez a montagem, fizemos os acrílicos, desenvolvemos o protótipo e desenvolvemos o software para rodar. Então a gente aqui tem um protótipo que um dia a gente espera que voe em algum foguete ou até em um nanomicro satélite. Então a gente está tentando montar esse protótipo final para conseguir fazer a experiência e voar no ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho